Eu sou caboclo, ribeirinho, eu sou junteiro, agricultor das barrancas desse rio. Cada gota de suor nessa várzea derramada vem da fibra, planta o fibra pra família sustentar. Tenho fé, Nossa Senhora, que a safra vai ser boa, rega tão trouxe a notícia que a enchente vai chegar. Sou junteiro da Amazônia e a Amazônia é meu lar, meu compadre eu planto juta pra família sustentar. Sou caboclo valente, morador das barrancas desse rio Barreco, razão de vida e sustento das vidas deste lugar. Sou agricultor diferente, só planto quando o rio seca e vivo da pesca quando o rio enche. Rema Maria tá forte, o banzeiro que tá garantindo o nosso lugar. De Catirina, de Inde ou Vaqueiro, que o saldo da Juta não foi vou gastar. Rema Maria tá forte, o banzeiro que tá garantindo o nosso lugar. De Catirina, de Inde ou Vaqueiro, que o saldo da Juta eu quero é gastar. Eu sou caboclo, ribeirinho, eu sou judeiro, agricultor das barrancas desse rio. Cada gota de suor, nessa vásia derramada, vem da fibra, pronto fibra, pra família sustentar. Tenho fé, Nossa Senhora, que a safra vai ser boa. Regatão trouxe a notícia, que a enchente vai chegar. Sou judeiro da Amazônia e a Amazônia é meu lar. Meu compadre, eu planto juntar, pra família sustentar. Reima Maria tá forte, o banzeiro que tá garantindo o nosso lugar. De Catirina, de Inde ou Vaqueiro, que o saldo da Juta não foi vou gastar. Reima Maria tá forte, o banzeiro que tá garantindo o nosso lugar. De Catirina, de Inde ou Vaqueiro, que o saldo da Juta eu quero é gastar. De Catirina, de Inde ou Vaqueiro, que o saldo da Juta eu quero é gastar.